Para o Dreaming, a gente diz muito sobre a ideia de grande virada. Do jeito que está a Terra, não dá mais para a gente viver assim. E aí, para essa grande virada acontecer, vários projetos já são realizados. O primeiro deles, a gente fala que são os projetos que se chama de mãos. A gente gosta de dar exemplos que é de parar a destruição. Parar a destruição do mundo, do planeta da vida. E são todos movimentos ativistas, que vão para a rua, falam basta, não querem mais a destruição do planeta. E tem muitos isso que a gente vê de militância. Ele é muito importante para realmente parar isso, mas só ele não é o suficiente. Ele pode ser muito desgastante também, é muito confronto. Então a gente precisa também pensar não só o que a gente não quer, mas pensar nas alternativas. Aí tem uns projetos que a gente chama de projetos de cabeça. Esses projetos, eles vão pensar alternativas, como uma alimentação sem veneno, uma energia limpa. Pensar várias formas de como que a gente pode não só dizer o que a gente não quer, mas o que a gente quer no lugar do que a gente não quer. Mas o problema desses projetos é que eles podem ser meio cooptados pela sociedade de crescimento industrial. E quando isso acontece, a gente tem uma fazenda de orgânicos que explora os seus trabalhadores, que está maximizando o lucro e as relações não estão saudáveis. Uma ONG linda, onde cheio de conflitos internos. Então esse é um grande desafio desses projetos. Então precisa também de um terceiro tipo que já está acontecendo, que a gente chama de projetos de coração. É tudo que vai conectar o ser humano consigo mesmo, com o mundo, com a natureza e nas relações. Tem vários exemplos disso. Resolução de conflitos, comunicação violenta, saúde, espiritualidade. Todos os projetos que vão focar nisso. E a gente diz que a gente tem pouco tempo para fazer tudo isso. Nessa grande virada que já está acontecendo. Porque o mundo não comporta essa forma de vida que a gente vive. Então tem um outro tipo de projeto que a gente chama de pernas e pés. Que vai ajudar esses três a serem rápidos e profundos para a gente fazer essa grande virada. E o Dragon Dream seria isso. Um dos propósitos fundamentais dele é apoiar projetos incrivelmente bem sucedidos para essa grande virada. Mas não é só ele. Tudo que apoia esses projetos, mídias alternativas, que dão suporte para esses outros projetos, são importantes. E aí nisso, é muito importante saber qual o projeto que você está... Tem projetos que tem mais de uma coisa, não é só parado. Mas qual que é a energia dele principal nisso? Porque se é um projeto de muita militância, vai ter muito embate. E aí isso pode ser muito desgastante para o grupo. Então você tem que cuidar muito do grupo, saber usar com sabedoria e energia. E para ir adiante. Se é um projeto muito de alternativas, ele é muito bom. Mas vão ter que tomar muito cuidado também para ele não ser cooptado. Então, chegar uma empresa grande, ah, eu quero esse projeto e depois vira um... Distorce a essência dele e ele vira mais um projeto para lucrar mais, para o lucro acima do projeto e não o projeto acima do lucro. E por fim, se é um projeto também só de coração, que é muito importante, Ele também tem o risco de ficar muito elevado, muito espiritualmente conectado e não ir no mundo. Não ir nos locais onde precisa ir, onde precisa ser levado. Ficar muito distante da realidade. Então você saber qual que é mais ou menos o tipo do seu projeto, isso ajuda bastante. A como traçar estratégias para cuidar dessas coisas. E assim a gente faz essa grande virada. Música Música Legenda Adriana Zanotto